Segunda derrota seguida do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Um ponto, um empate, duas derrotas, zero gol. Não marcou nenhum gol ainda o Corinthians no Campeonato Brasileiro. Resultado ruim pro Timão. Vamos para o nosso pós-jogo a partir de agora. Guilherme Silva, vem aí, vai lá Guilherme. Vamos nessa José Manuel de Barros, duelo de técnicos portugueses à beira do gramado. E deu Pedro Caixinha, Bragantino, um, Corinthians, zero. No final ali do jogo, os dois se cumprimentaram, né, cordialmente. Vence o Bragantino, Corinthians, derrotado em Bragança Paulista por um a zero. O gol marcado logo no início da partida pelo Vitinho. O Corinthians chegou até empatar com o Pedro Henrique, mas o gol foi anulado. Flávio Prado, Bragantino, um, Corinthians, zero. Resultado justo placar. Condiz com aquilo que foi a partida, Flávio? O primeiro tempo do Bragantino, até os 20, 25 minutos, foi muito bom. Ele poderia ter feito mais do que o gol que fez, que acabou dando a vitória. No segundo tempo, o Corinthians dominou a partida, mas o José Manuel disse de forma insistente. O Corinthians tem a bola, mas não sabe o que fazer com ela. E nas poucas chances que teve, desperdiçou, errou, teve uma boa defesa do Clíton também. A verdade é que é um Corinthians inoperante. Um time que não tem uma estrutura tática definida. Você não sabe exatamente o que o Corinthians quer. Tem hora que tem um monte de atacante, tem hora que tem um monte de meio-campista. Fica uma saroba, uma maçaroca, cruzamento para dentro da área. É um time com criatividade nenhuma. Não é à toa que não fez nenhum gol até agora em três partidas. Realmente é uma situação preocupante. Amanhã o Corinthians entra na zona de rebaixamento, porque tem o jogo entre São Paulo e Atlético Goianiense. Se um dos dois ganhar, o Corinthians entra na zona de rebaixamento. E se houver empate, pelo fato do Corinthians não ter feito o gol, o empate, os dois passam o Corinthians. Então ele entra na zona de rebaixamento amanhã. Papelão e é bom se preocupar. É bom se preocupar. A gente não vê grandes perspectivas, não. Aí você fica, ah, sai o Antônio Oliveira e entra quem? Também não tem grande coisa disponível. Até porque vão querer trazer técnico de fora. Vão inventar, né? É o São Paulo. Ele mandou o Carpini embora e trouxe o Carpini que fala espanhol. Mas eu não vejo muito jeito de resolver essa situação, não. Enfim, se você olhar pelo tempo que o Corinthians teve a bola, pelo esforço do Corinthians, você poderia até dizer que o empate era mais justo. Mas ele foi incompetente. Aí não tem o que dizer. Perfeito. Muito obrigado, Flávio Prado. Vamos seguindo aqui com o pós-jogo da Jovem Pan. Vamos conversar bastante com o José Manuel de Barros, Vitor Boni, Kaique Lima, toda a nossa audiência. Eu tenho aqui alguns números da partida para que a nossa equipe traga a análise da partida. Vamos lá, posse de bola. 65% do Corinthians contra 35% do Bragantino. Finalizações. 15% para o Corinthians, 10% para o Bragantino. No gol, 4% para o Corinthians, 3% para o Bragantino. Eu vou daqui a pouquinho fazer a comparação com o primeiro tempo. Porque aí o domínio era do Bragantino. Escanteios, 4x3 para o Corinthians. Grandes chances, 1 para o Corinthians. E aí eu não entendo esse número aqui de grandes chances. Por quê? Porque o Bragantino fez um gol, então ele teve uma grande chance. E aqui diz que não, que é zero. Então esse número eu não consigo compreender. Mas enfim, grandes chances aqui do Corinthians, 1, nenhuma do Bragantino. Perdidas, 1 do Corinthians, nenhuma do Bragantino. E no desarmes, 16 do Bragantino, 13 do Corinthians. Agora uma comparação com o primeiro tempo. Por exemplo, no primeiro tempo foram, aqui está marcando, né? A finalizações, 7 para o Bragantino, 6 para o Corinthians. No gol, 2 para o Bragantino, 1 para o Corinthians. Então há, digamos assim, na segunda etapa, um número muito grande do Corinthians nessas avaliações. Só que como o Zé trouxe ainda com a bola rolando, a posse de bola não vale de nada se você não consegue concluir a gol. Criar chance clara de gol, assustar o goleiro adversário. O Corinthians teve 65% de posse de bola. José Manuel de Barros, derrota. E para você, placar justo, vale destacar. O primeiro tempo do Corinthians foi bem abaixo do que foi a segunda etapa. Mas mesmo assim, no segundo tempo, o Cleiton pouco trabalhou, quase nada trabalhou. Tem aqui, também para você comentar, Zé, as chances e as defesas de goleiro. O Cleiton fez quatro defesas e o Corinthians com o Cássio teve duas. José Manuel de Barros, Bragantino, 1, Corinthians, 0. Bom, o jogo começou com o Corinthians dormindo. O Corinthians devia estar pensando, sei lá, no que aconteceu de errado em Caxias do Sul, na derrota para o Juventude, ou preocupado que vai jogar terça-feira lá na Argentina. Ele entrou em campo ali dormindo, olhando para a lua, sei lá. Porque no começo do jogo só dava Bragantino. Bragantino foi para cima e fez um gol e poderia ter feito dois, talvez três. Ou seja, o Corinthians não existia, e não existiu. Ali nos primeiros, sei lá, 20 minutos, ou talvez mais, 25 minutos, Kaique. Por aí, né? Aí o Corinthians começou a equilibrar um pouco mais a partida e o primeiro tempo fechou mais ou menos assim, com certo equilíbrio. O Bragantino foi recuando, foi dando campo, mas nada de especial do lado do Corinthians. Dá para a gente dizer que o primeiro tempo foi do Bragantino. Ele dominou a metade, fez um gol e poderia ter feito mais, e o Corinthians não fez nada no primeiro tempo. No segundo tempo, o Bragantino inexistiu. O Bragantino sumiu do jogo. E aí o Corinthians poderia ter empatado, sim. Se você levar em conta o aspecto dos gols perdidos pelo Corinthians, o Corinthians merecia, talvez, pelo menos um empate em Baragantino São Paulista. A derrota vai na conta de erros crassos de finalização. O Mateuzinho teve uma bola que ele tentou bater de esquerda e com o corpo todo desarrumado. Você entendeu? Parecendo aquele tiozão, assim, barrigudo, né? Eu na pelada, assim, entendeu? De fim de ano, com os amigos. Bola cruzada aqui na grande área, eu tento me ajeitar, mas aí um pé tropeça no e você não consegue se ajeitar. Perdeu um gol ali na linha da pequena área, porque não conseguiu ajeitar o corpo para bater. Se apavorou, sei lá. E depois teve um outro lance, acho que do Yuri Alberto, né? E centroavante, cara, inconcebível que um centroavante, que veste a camisa do Corinthians, faça uma finalização como ele fez. Foi ridícula também. A bola limpinha para ele na área, o Wesley, deu o passe, falou, faz o gol. E ele não conseguiu ajeitar o corpo de novo para fazer a finalização correta. Erro técnico, crasso também. Pelo menos por esses dois lances, a gente coloca, assim, a derrota do Corinthians na conta dessa falta de qualidade técnica. São bons jogadores, mas, sei lá, o momento está muito ruim tecnicamente. Eu não sei se é falta de treino, eu não sei se é excesso de nervosismo, alguma coisa. O Yuri Alberto vem de gols perdidos lá no jogo de Caxias, que não dá para o torcedor aceitar que um cara que custou tão caro como ele, ele ganha bastante porque o Corinthians quer pagar também. Mas ele chegou a ser convocado para a seleção. Como é que perde o gol daquele jeito, centroavante do Corinthians, de um dos maiores times, clubes do futebol brasileiro. Então, hoje, pelo menos, um do Mateuzinho e um do Yuri Alberto, foram gols que, pelo amor de Deus, e o Corinthians fez um gol lá com o Pedro Henrique. Mas foi bem anulado, estava realmente um pouquinho avançado, estava em posição de impedimento. Mas só para dizer, primeiro tempo do Bragantino, segundo tempo foi do Corinthians. Mas eu não sei se por méritos do Corinthians, eu tenho um pouco de dúvida em relação a isso. Para mim, foi o Bragantino, que é um time que parece que pipoca bastante. Foi encolhendo, foi murchando, foi recuando, foi entregando. E o Corinthians só não empatou e virou porque o Corinthians está em uma fase terrível. E o torcedor que se preocupa em relação ao rebaixamento pode se preocupar mesmo. Pode se preocupar que o Corinthians não está jogando nada. Sabe aquele Corinthians péssimo do Campeonato Paulista? Está a mesma coisa. Essa era a pergunta que eu faria para você, para o Boni e para o Kaique. Eu vou fazer, Zé, e até com alguns números aqui do Corinthians neste início de Campeonato Brasileiro. Por exemplo, ainda não marcou gol, sofreu três, não marcou gol até aqui. E na temporada, o Corinthians é o time da Série A com o pior aproveitamento de 2024. Perdão. São 19 jogos com sete vitórias, quatro empates e oito derrotas. 43,9% de aproveitamento. Marcou 24 gols, sofreu 18. E aí tem aqui também o número de chances, né? 48 grandes chances, 31 perdidas, 12 finalizações para marcar gol e 30% de pontaria na finalização. Muito baixo esse número de pontaria na finalização. Acertou 87 de 289. Ou seja, na temporada, 24 gols no Brasileiro em três jogos. Ainda nenhum, em contrapartida, sofreu três. Tem ali 11% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro. E, nas contas do Flávio, o Corinthians vai entrar na zona do rebaixamento nessa rodada pela matemática. No caso do confronto direto, Atlético e São Paulo. Exatamente, pela matemática de São Paulo e Atlético Goianiense. Então, para vocês, é a briga do Corinthians já se desenha contra o rebaixamento. É isso? É a realidade. Dá para mudar? Dá para mudar. Mas não sei se vai ser com o Antônio Oliveira. Não estou pedindo cabeça de técnico, não gosto de fazer isso. Mas, cara, não houve melhor alguma. Aliás, eu perguntei aqui em off para o Flávio. Falei, Flávio, lembra quando o Silvinho saiu? Depois do Silvinho, tirando o Vitor Pereira, que pediu para embola porque a sogra é isso, a sogra é aquilo, para ir para o Flamengo. Tirando o Vitor Pereira, que até fez um trabalho razoável, não foi tão melhor do que o Silvinho. Mas que bom trabalho alguém fez no Corinthians, algum treinador fez no Corinthians. Por isso que eu não sei. É culpa do treinador, é culpa do elenco, não tem jogador mesmo e muda jogador. Mas eu não sei se as contratações é que são muito equivocadas. Sei lá, cara. Mas o Corinthians, se continuar do jeito que está, a briga dele é essa mesmo. Na matemática, no campeonato, três rodadas. Mas não dizem que a primeira rodada vale tanto quanto a última em campeonatos de pontos corridos. Eu já vi time fechar o primeiro turno na zona do rebaixamento e virar e no segundo turno fazer uma grande campanha. Como eu já vi time ir muito bem no primeiro turno e pipocar no segundo turno. cair, como o Botafogo do ano passado deu de mão um beijado ali, perdeu o título do Campeonato Brasileiro, que estava na mão e pipocou no final. O contrário também pode acontecer. Mas pelo passado recente do Corinthians, eu falo isso dos últimos anos, cara, é para o torcedor mais se preocupar de uma briga no ano todo contra o rebaixamento do Campeonato Brasileiro. A campanha no Paulista, ele não foi lanterna do grupo dele nos critérios de desempate. Ele não foi lanterna do grupo nos critérios de desempate. Foi péssima a campanha e não melhorou nada de lá para cá. Teve parada, eliminado ali do mata-mata, não disputou quartas, não disputou semi, não disputou final. Teve tanto tempo aí para preparar, para treinar e a gente não vê nada, evolução nenhuma, nem coletivo, nem individual. Jogadores ali que podiam melhorar tecnicamente, né, aquela coisa toda, melhorar fisicamente. Nada, cara, nada, nada, nada. Foi fazer um amistoso com o Londrina em Cascavel, nesse período aí, Londrina, Série C do Campeonato Brasileiro, e que um time que não tinha dinheiro para contratar, tinha lá um time, né, que no Paranaense foi péssimo também, né. Só conseguiu fazer gol depois que o Londrina ficou com nove, né. Teve dois expulsos, o Corinthians também teve um, ficou com dez, mas só foi fazer gol quando o Romero entrou e quando estava com dez. Ou seja, a preparação já estava toda errada e começa o Brasileiro tudo errado também. É preocupante esse começo de Campeonato Brasileiro por parte do Corinthians. Vitor Boni, o Corinthians vai brigar contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro? Essa é a realidade mesmo? Ou esse começo é um ponto fora da curva? O que você pensa sobre isso, Boni? Concordo com o Zé que a realidade é de preocupação para o torcedor do Corinthians. Principalmente pelo fato de que, como o Zé muito bem apontou também, erros técnicos tiraram um possível empate do Corinthians no jogo, mas que se esse empate tivesse ocorrido, teria maquiado a dificuldade imensa do Corinthians que tem para criar. E olha só, o técnico Antônio Oliveira muda peças, muda a formação do ataque, coloca jogadores novos e nada parece mudar em termos de criação no Corinthians. Na estreia do Campeonato Brasileiro, entrou com Rodrigo Garro, Yuri Alberto, Wesley e Ângel Romero. Nada, não conseguiu se impor contra um Atlético Mineiro que passou quase todo, que passou o segundo tempo inteiro, na verdade, com um jogador a menos. Contra o Juventude, entra com o Igor Coronado e Rodrigo Garro jogando juntos, as duas esperanças de criação do Corinthians, o Rodrigo Garro que inclusive ganhou a camisa 10 após a saída do Matias Rojas. Os dois jogando juntos, também com o Wesley, também com o Ângel Romero e também com o Yuri Alberto. Nada, também perdeu por 2x0 para o Juventude. E agora, entrando com o Igor Coronado e Rodrigo Garro de novo, e com mudanças na dupla de ataque, Pedro Henrique e Pedro Raul jogando juntos, também pouco perigo oferecido para o time do Bragantino, pouco do que tem de esperança nesses jogadores de criação que são o Coronado, que veio com muita expectativa, ganha um salário alto, e o Rodrigo Garro que veio como uma grande promessa do futebol argentino. Então, esse desempenho, mesmo mudando peças, mesmo alterando, se não estivesse mudando nada e aí estivesse jogando igual, seria uma coisa. Mas ele está mudando, está trocando peças, está colocando, mudando ataque, colocando dupla de zaga diferente, colocando o meio campo com a formação diferente, e nada muda. O time do Corinthians segue com muito sofrimento para criar oportunidades, para criar oportunidades claras. Hoje, foram duas pelo lado, uma com o Wesley, que entrou muito bem. O Wesley sempre entra bem, cria as melhores chances, mas também o menino erra, às vezes, em tomadas de decisão, mas acaba caindo para ele a responsabilidade de ser o jogador decisivo do ataque do Corinthians. E, nesses três jogos de Campeonato Brasileiro, a situação fica muito complicada e fica muito difícil de ver um cenário que seja animador para o torcedor do Corinthians. Muito bem. Kaique Lima, também com a gente, para comentar aqui no pós-jogo da Jovem Pan, ainda sobre essa questão, se o Corinthians vai brigar ou não contra o rebaixamento, e acrescentando outro ponto que o Zé comentou no início. O elenco mudou do ano passado para agora. E aí, muitas pessoas dizem, é um elenco pior do que da temporada passada. É um elenco mais jovem, porém, tecnicamente, algumas pessoas dizem que é pior. O que você pensa sobre isso? É um elenco pior, de fato? A diretoria montou um elenco mais fraco do que o do ano passado. E se esse elenco vai brigar contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro? Kaique Lima. Dentro das opções que se apresentavam para o Corinthians no final da temporada passada, a necessidade de reformulação no elenco era primordial que houvesse sangue novo para esse time do Corinthians. Principalmente porque sempre nos finais das partidas, principalmente também no final da temporada, era uma equipe que sofria muito para jogar fisicamente contra o adversário, até mesmo em partidas que conseguia ser superior, não conseguia fazer com que a performance se desenrolasse por mais tempo. Então, era uma necessidade do Corinthians. A questão são as peças que vieram para a equipe agora, né? Mais uma vez, um erro no planejamento da temporada, começando com o Mano Menezes. Já sendo extremamente questionado no final do Campeonato Brasileiro, o Corinthians, que tem um início que é extremamente preocupante, nesse momento tem um ponto em três disputados, 11% de aproveitamento, e que consegue ser pior do que o ano passado, em que venceu a primeira rodada contra o Cruzeiro, e na sequência perdeu para o Goiás e também para o Palmeiras. Então, assim, em termos de perspectiva do Corinthians para o restante da temporada, a grande questão que pega é a questão da expectativa, porque se você coloca em questão essas partidas do Corinthians no Campeonato Brasileiro, em que todas houveram muitos problemas no setor de criação, ainda não consigo marcar um gol. O Boni trouxe durante a transmissão, que é a pior marca da história do Corinthians nos pontos corridos, ainda não marcou nenhum gol. São partidas que, se você pegar até mesmo as boas, ainda assim tem coisas que precisavam ser melhoradas. A melhor partida, talvez, desse recorte com o Antônio Oliveira, é a partida de 4x0 sobre o Nacional. Só que as pessoas pouco lembram que até o Romero abrir o placar, cerca de 25 do primeiro tempo, o Corinthians não conseguia criar. E o Corinthians manteve esse placar de 1x0, até que o Nacional do Paraguai tivesse um jogador expulso. Então, assim, é uma equipe com muitos problemas de criação, já tinha tido esse mesmo problema na esteda sul-americana contra o Racing, não conseguiu criar, mesmo jogando 45 minutos completos, quanto o Atlético Mineiro tem no jogador a mais. Juventude, novamente, no primeiro tempo, que até não acho que foi tão mal na questão de como se desenhou para a partida, chegou a se arrojar, teve oportunidades, não conseguiu sacramentar, mas no segundo tempo também patético, pífio. Hoje veio para a partida contra o Bragantino, também no primeiro tempo, que não conseguiu fazer nada, não conseguiu criar, apenas viu a equipe do Massa Bruta criar, e no segundo tempo vai na questão da bafa. Até mesmo o gol que o Corinthians marca, que é anulado pelo VAR por conta do impedimento do Pedro Henrique, é uma jogada em que o Corinthians, ele é atacado, e de contra-ataque o Rodrigo Garro acha um lançamento para o Pedro Henrique que está impedido. Então, assim, não se apresenta muitas alternativas de jogo para conseguir furar a defesa adversária na hora que precisa, e pontos são necessários para serem somados nesse Campeonato Brasileiro. vai entrar no final da rodada, na zona de rebaixamento, 11% de aproveitamento, só que o saldo também pega, são menos três, um empate, duas derrotas, e uma tabela que é extremamente complicada, vai enfrentar o Fluminense e na sequência o Fortaleza, depois já pega o Flamengo no Maracanã, bota fogo, então assim, é para o Corinthians ficar de olho, sim, não tem jogado bem, mas mais do que isso, não consegue ser sólido no sistema defensivo, e muito menos consegue ser minimamente criativo no setor de ataque, Guilherme. Obrigado.